Vira na Iti, me apreta pra seguir pra mim Safaute, se curtiria e morreram-me Se curar-te, lona e chofer com-me Vira na Iti, me apreta pra seguir pra mim Safaute, se curtiria e morreram-me Se curtiria e morreram-me Se curtiria e morreram-me Ma-reta pra seguir pra mim Safaute, t États-alroa Se curtiria e morreram-me Que eu XVz homme é o quinquimento E com voce é Lbeing su sự fife eu que mal når Eleصabe que eu te amo assim que mi Vem como me faz Klimenda syne 매 fre 09 We are in a paciente pa lín Janta ONZIL Rinto de mim com your nigg thyg uf ating pê oraque jo de bonhí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tô achaca, da oci, oci, morreu me Tô achaca, da oci, oci, morreu me E fui O pucuei pucane, doani, ou esse cari Pra puxega, veu na queixo Amém. 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 Eu não pensei lá como eu enjoio na hipomogia Eu não sou muito chiesa Se você se tu lê o single, eu te pôo embalo, né? Naoma, tu enjoia hipomogia, tu enjoia famogia Tu fui lái Te amo, meu favo e balando sua culpa pra boenhar né Ruimக Malaika, na tupenda malaika Malaika, na tupenda malaika Namirifalizi, kijana mweziu Nashinwa na mali sinabe Ingekuo wa Nashinwa na mali sinabe Mesa, piyasuku wa moyo aku Mesa, piyasuku wa moyo aku Ingekuo wa Ingekuo wa Nashinwa na mali sinabe Ingekuo wa Nashinwa na mali sinabe Ingekuo wa Ingekuo wa Ingekuo wa Malaika Ingekuo wa Ingekuo wa Ingekuo wa Ingekuo wa Ingekuo wa Nashinwa na mali sinabe Ingekuo wa Ingekuo wa Ndiyo oliso Ingekuo wa Ingekuo wa Ingekuo wa A joan e a sira, zik po ampenba A chama de amoto, o po amapenba Porque se lê no meu ombro, o rio pumba Mamalina, o nakasebo, o casambruza Ebu pegui akelele, o coelho, o macabino, o cão Violina suna bonha, que amani me la prenda A singe cuas de mi dia Ebu pegui akelele, o carina Mamalina, o coelho, o manapenba Ibu non mahi, o coelho, o coelho Ibu non mahi, o coelho, o coelho Ebu non mahi, o coelho, o coelho Ibu non mahi, o coelho, o coelho Ibu non mahi, o coelho, o coelho, o coelho Amém. 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 Oh Amém. 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 Amém.